Fala galera vamos começando mais um vídeo aqui na Dragon eu sou o Tobram e você tá assistindo a gameplay de Reveloft 2 e Stone Prophet se eu já aproveitar para não dar problema deixar aquele sei vizinho de backup né que vai que dá problema na gravação gente não pode dar mole tô vendo XP da galera e será que será que nesse Episódio a gente vai ganhar mais um pouco de XP fazer uma coisa aqui mas deixa assim por enquanto porque eu vou fazer o seguinte a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é explorar o resto das casas vamos ativar o nosso modo Paulus invadir Quero dizer visitar as casas dessas pessoas nada tem aqui é mais um lugar para a gente escrever nada o pessoal é muito animado com a nossa presença na casa dele bom que não faltam muitas casas para a gente Opa a gente explorar né Opa se eu salvar e agora onde é que eu vou Peraí essa foi a casa que eu fui né se mulher que ajuda a gente se orientar lá no centro da vila ó e isso que encontramos uma uma casa com mantimentos e põe vocês casa não quer compartilhar uma aguinha com o mendigo pô tu é cruel hein mulher vou dar tendência dela que eu te acho que o gosto de colocar ativo porque pô brincadeira em isso aqui eu sei que você tem mas é que pô desencarna né eu gosto de cacuete de clicar via outro médico me sai para quê para quê tantos médicos me saem aí será que o personagem inicial não vem com o médico mensal pelo amor de Deus né daqui a pouco eu tenho que carregar esses item no nosso depósito agora isso aqui não tem mais nada que eu tirei tudo não para isso não é só eu acho que essa casa é só para ter certeza esse verde fica do lado lá na gravação liga não tá negócio da GeForce esse tipo de jogo e caraca tem um bagulete diferenciado ali ó e eu hein será que você é só enfeite sei lá mano na dúvida como eu não faço a minha ideia vou botar assim nd eu vou botar assim nd altar que sim eu acho que não tem nada mais vai vai que né aí de repente um personagem para pô tem um personagem para pô tem um altar da vila oculto e mais uma casa inútil e essa aqui não tem nada é literalmente nada mas deixa eu ver aqui eu vou acho que nessa de baixo né nossa meu microfone tá aqui longe da minha vai já tadinho da galera vindo baixinho mano ou não né ali a casa do dingão que a escarra por aqui é uma isso é um tapa na cara da Scarlet né eu tô não quer dar uma água para o maluco é nossa cheio de água aqui a água olha isso aqui que é o mais importante e está aqui realmente e mais importante que tudo na moral vou fazer isso aqui de depósito também para só quantidade de coisa e vai ser o depósito number two vamos lá vou deixar os negócios aqui e bebe um pouquinho também caraca ó vou chamar isso aqui de depósito também porque pô tem tanta coisa que não vai nem a pena tirar mano e pronto agora tem dois barracas cheio de coisa e eu maluco vestida de azulzão mas ele carrega algo de útil com ele não nada e o cara só é estiloso só é estiloso e vamos prosseguir no nosso módulo modo boulos de viver e ao menininho ao menininho 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 gente boa tira não é essa família só deu resto da da cidade só tem vacilão mano eu ia até um pauzinho aqui mais água vou pegar essas águas aí e vocês ficam sede rápida em já barrinha já tá descendo já pegar isso aqui só para não agora vou tentar saber o que que é essa cartinha aqui é onda 10 é troll ok vamos ler a nossa vamos lá of the desert trolls I can tell you this a voz dela então sobre os trolls deserto eu posso dizer isso para você evite eles dei aí Arnon to congregate a home or eles são conhecidos por congregar em ordens é não sacra isso né a 10 strength and tenacity traits honores e men a bativa o o reflexão de 10 astrol a força e a tenacidade e os e vamos assim EA virtudes honráveis do homem é só apenas uma reflexo uma um reflexo do mal nos desertos dos trozos deserta até agora só em bromação nesse texto né tender be one da mão dentro os nossos é o campo da oportunidade de churras a real pelas vítimas de churras de ver o game soft death terá algum deles que não teria não sei não aproveitaria a oportunidade para a o que é isso é tipo quando você é a cedia né cediu a vítima indefesa e perseguiu até os portões da morte a nossa que dramática em no day are dangerous bridge and how to destroy them pronto agora a gente tá vendo a parte que vai interessar né e eles são de uma espécie né bem que briga não exatamente espécie mas só para entender perigosa e como é que faz para destruir vão lá o número de metro de métodos e usa de despacho despacho de 10 a troll each one quem regenerate e tools stories flash and it's evil will to you to live eu não importa o método que use que ele vai regenerar os experimentos dele ele vai restaurar a vontade malina de viver um de medidão do by fire water nesta de quem três permanentes carros do pão de bis então apenas dando com fogo água o ácido pode causar cicatrizes permanentes na criatura ou no de liberou application of this elements mais leia deserto permanente isso 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 restam que existe basicamente se isso foi enfrentado é de troll do deserto você só vai conseguir manter ele morto definitivamente usando se algum momento dos seus ataques você usar a dano de fogo água ou ácido é isso simples assim a cartinha que depois vou jogar fora né já deu a dica dela só para não ficar aqui é eu vou jogar aqui a cartinha eu tô nem aí para vocês aí vocês não trata a gente bem então vou sujar a praça de vocês e se reclamar vou botar pneu no meio da praça é a roupa aqui tem interação então deixa eu deixar isso aqui por último tá então se eu explorar essas três casas aqui primeiro e começa aqui primeiro aqui tem npc e no teó e no teó aqui a gente pode adotar aqui é nd tem nada nem item tem né e aí gente um item por pau mais 15 ali e salva o cara falta só aqui ó e aqui também tem um maluco muito doido e eu vou salvar isso vou primeiro falar com isso aqui depois eu falo lá na outra ver quem que é isso aqui detalhe mais bizarro né gente é que aquela mulher que a gente salvou Cadê ela e sumiu né não tá em casa nenhuma posso falar com você é escada hospitalidade parece ser uma coisa rara uma mulher aqui tão rara quanto a chuva nessas terras e rara quanto a chuva nessas terras E aí essa mulher faz uma missãozinha da gente achar o marido ou o que sobrou dele né fale de seu marido o que que ameaça ele caraca mulher não perdoa o marido é o segundo ela o marido ela foi tentar falar quanto é forte para ver se parava essas pragas né e eu acho que não deve ter dado muito certo se não mas tudo bem se você fala como se a sua vida tivesse ameaça e também estivesse ameaçada é se o seu marido não retornar como é que você vai sobreviver a escala de fazer aquelas perguntas não muito inteligente não é eu não ele ele levou todas as nossas suprimentos e se passei em uma fã de fã que escolha ele teve e que escolha ele teve tudo que temos sem isso eu não tenho a força para continuar por favor não me preocupem mais alguns dizem que você é a causa da causa da causa a gente mal chegou já falou que a gente é o culpado por essas pragas até pode remorre bem o marido dela levou só todos os mantimentos que eles tinham para essa essa jornada suicida de tentar falar quanto é pote né e bem ao tipo é eu enfim como é que a gente pode te ajudar é uma coisa que o moleque sai daqui uma fase E aí beleza pelo menos a gente já fez todos os diálogos com ela ela tem um pratinho de pão tem alguma coisa alguma coisa ela tem né e a escala tia aí chegou tá na hora o escala tia já que a mulher tá com nenhum recurso por vou deixar um pouquinho de água para ela que a mulher que deixava o que a mulher nem nem fala com a gente direito e pô deixa essa vagabunda morrer e tá na broca e bolado assim caraca maluco essa mulher é muito brava e é vamos lá e é esposa buscar marido beleza meio bizarro escrever isso aí vai fazer o que né tá agora só tem um lugar para que a gente é porque a vila aqui né tem todas as quests que parecem ser site mas não são site tá gente esse jogo assim eu não lembro se tem uma site quest nesse jogo me parece que tudo é é necessário fazer fazer se tu quiser a nossa e a criança remelenta alguém chorando alguém virando praticamente um nada o cara o estado da pessoa mano essa é tal da praga né tá lá nossa tá babando aqui não é ai eu vou resumir caraca maluco essa mulher tá zoada para caraca você pode me ouvir aqui que a gente pode fazer por você é um hospital que é a pessoa até morrendo né da maldição aí o um oi e aí ó o oi o oi o o o oi o oi o oi o oi oi o oi o oi o oi 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 parece que ela fala no jogo isso é importante embora eu não tenha zerado Stone Prophet eu já vi gameplay de muito tempo esse jogo então eu sei exatamente do que ela tá falando se eu eu tinha algum episódio você vai entender é aí eu tá na bra tá vendo que essa mulher tá delirando tá zoada aí com essa doença muito doido e o bicho o bicho o bicho o bicho Eita do nada a mulher fala que você mete está vivo e manda a filha dela correr do nada mano e a febre dela trouxe todas as lendas e os fantasmas do passado para a superfície fique calma mulher não tem nenhum perigo a Scarlett tentando impossível né vamos lá o detalhe mais engraçado é uma coisa que aconteceu que aconteceu no primeiro Ravenloft e acontece aqui é essa é uma personagem que ela parece tá falando muito de coisas loucas só que tudo que ela tá falando na verdade faz sentido sagou para o jogo vocês sempre vai ter alguma coisa que isso aí vai desencadear no jogo que a gente vai precisar fazer entendeu então a gente tá aqui falando com a mulher achando que não tá pegando informação útil mas tá entendeu que cara a mulher a gente não quer estressar você e colocar só seus pensamentos no labirinto a gente não é um lábio não quer raising a gente vai deixar vai sair Caraca, de repente do nada a mulher solta, eu perdi minhas adagas no vaso de novo. Eu tô tentando, essa é uma dica que eu não lembro pra que que serve, mas enfim, tem que lembrar. Que a fortuna esteja com você, minha Lady, nossos corações doem ver você nesse estado. A fortuna pode fluir como água, como desejamentos. Ah, é muito tarde para nós. Caraca. Brabo, hein? Bem, vamos salvar aqui. Quem eu falo, com a criancinha ou com o cara? Vamos falar com a criancinha. Nossa, o estado da jovem, né? Com aquela barriga de lombriga, né? Jovenzinha, não fique com medo. A gente não quer causar nenhum dano a você. Nenhum perigo a você e nem a sua família trazer nenhum. E ela tá falando que a gente trouxe a doença, o pai falou que o papai dela que falou que a gente trouxe a doença. Só que a gente não trouxe não, meu irmão. A gente não trouxe nenhuma doença com a gente não, a gente só quer ajudar. E pronto, aí a criança foge igual um... Oh, o carinha tá chorando, ó lá. Não se preocupe, é... Crianças geralmente fogem quando a voz vem. A gente não vai causar mais nenhum perturbação a você. Assim que a gente deixar vocês, ela deve retornar. Ela vai retornar? Você vai voltar para uma casa que tocou por uma maldade? Aqui, sua mãe está estressada por a raça do Antipode. E você, a causa. Essa casa está curta. Ela vai fugir até o deserto se abraça e se corta. E aí, meu carinho, minha filha, minha filha, me perdeu. Deixe aqui, vá! E vou falar com ele primeiro antes da criança. Vamos ver. Caraca! A cara da... Basicamente, só pediu para tentar ajudar. A gente só pediu para tentar ajudar. Bem, aí tem duas opções de falar com ele. Tipo, não fica boladão, não, meu irmão. A gente só traz, tá querendo saber informação, né? Você parece que tá sem nenhuma hospitalidade. Aí, outra opção é... Nossas condolências, nosso despeço desculpa por estar deixando ser estressado. Podemos oferecer ajuda para sua esposa e sua criança? Prefiro essa resposta. Você, que sua própria aparência nos destruirá, como é que você pode oferecer ajuda? Você tem abençoado a wrath da Antipode. Aquela famosa estupidez da plebe, né? Minha filha, você tem que o medo e fez as coisas todas as peças por suas palavras. Mãe, ela está maluco. O papo disse que você trouxe o maluco, você trouxe o maluco. Aí, o engraçado que emenda o diálogo, né? Little one! Aí, a repetição daquele diálogo que a gente já teve, né? Beleza, então agora já desencadeou tudo, mas pelo menos agora eu salvo, porque... Pelo menos a gente ouviu todas as paradas de diálogo, né? Mas vamos lá. Acabamos essa parte da vila, né? É demorado um pouco que não tem jeito, porque a gente está pegando as quests todas. Mas vamos lá, porque aqui é importante. Família, doente. Pronto, quem sabe aqui é que cada lugar é. Salva. E agora, o que a gente tem que fazer na nossa ordem de situações aqui que a gente precisa resolver é voltar lá para o poço. Voltar lá para o poço, porque o poço dá o inicial, né? O pontapé inicial para a gente desvendar o que precisa ser feito. Eu estou aproveitando e vendo se a gente encontra... Vamos para o sul direto. Aqui já emendou com a parte do poço, né? Mas eu queria, de repente, deixa eu ver... Tá, o poço está aqui, eu já estou vendo o poço. Agora eu queria dar uma exploradazinha rapidinho aqui. Eu já vou voltar para o poço, tá? Para ver se eu acho alguma coisa diferenciada. O negócio é... Eita, tomei um susto agora. Ó. Nossa, o bicho morre para um... Um carinho, os bichos já morrem. Ó, então achamos coisas. Achamos coisas. Vamos lá. Aí, é... Só quero mesmo dar uma fechada aqui no... Opa. Ah, tem um... Tem mob. Vamos usar aqui. Como eu falei, no... No heavenloft 2 é mais rápido você bater por aqui, tá? Vamos ver se a gente está ganhando algum XP descente. É, até que não está tão ruim XP não, hein? Pô, ele é nível... Ele é... Ladino purinho, né? Nível 5, a gente que ele tivesse mais nível. Mas, em compensação, Ladino evolui muito rápido, cara. Vocês vão ver que ele é rapidinho e vai ganhar muito nível. Mais um pouquinho aqui para baixo. Só para a gente ir fechando uns buracos aqui do mapa. Nossa, esse mapa é muito gigante, tá? Estamos certinho, então. Tá mais para cá, sim. Beleza. E para garantir... Vou dar um... Aliás, vou fazer um novo save. Santuário perdido de Nefertiti. Nefertiti, né? Mas... É... Como aqui é Nefertiti, né? Então... Então... Beleza, então vamos lá. Primeira coisa que ele vai fazer aqui é... Eu acho que vale até a pena. Beleza. Por que eu mandei o rest? Porque aí eu vou mandar um crate water. Aí nós spread. Ele... Você tem uma magia que eu queira botar agora na galera. Tá, botão reis. Detalhe que o rei só funciona nela. Mas tudo bem. É... Não deveria ser assim, tá? Reis devia funcionar com alvo. Mas tudo bem. Stone Skin. Bota nesse amigo. Esse amigo vai mandar um light. Deixar isso aqui. Prayer. Vamos já começar. Vamos salvar, né? Fazer aquele CA quase impossível, né? Menos seis mesmo. Tando com duas armas, né? Com certeza isso aqui é super importante. Nossa, a gente podia ter... Nossa senhora, a gente podia ter... Aqui que tem item que tem isso. Isso aqui é legal. Fire resiste. Mas a gente tem anel de fire resiste, né? Ring of reaction. Um... Ahn... Ahn... Bota aqui um free action aqui. Pô, em verdade que a gente tá com parada demais aqui. A gente podia ter deixada... Na boa, na boa, na boa, na boa. Pera aí. Vamos... Meio tosso que eu tenho que fazer isso, mas vou fazer. Sem condição da gente ir pra essa dungeon com tanto objeto assim. A gente mal entrou na dungeon. Acho que eu vou até pro depósito do sul aqui. Pô, aí é demais, né? Tá de sacanagem com a gente. Deixa eu ver se isso aqui que eu acertei já. Pô, não dá, né? Sem condição, né? Sem condição. Porra, esse anel mais um é bom ter, né? Pô, isso aqui tá a cada merda. Tá. Ahn... Sinceramente, não tem pra que a gente ficar carregando isso aqui agora. Nem isso. Nem isso. Se a gente tiver portador de scroll, nem adianta lá. E... Pô, tô foda que isso aqui é... Tá, pelo menos não tacou essa merda. Tá bom. A gente não vai usar isso nunca, né? Talvez use alguma quest, mas não... Ai, ai. Água vai ter mais lá. Não tem por que a gente ficar levando tanta água. Que ele tá levando aqui o suficiente. Acho que isso aqui tá... Sinceramente, pode deixar até mais água, viu? Agora a gente tem que correr. Nossa, a gente tá dando retinho, pô, assim. Quase reta, né? Pronto. Beleza. Agora a gente pode pegar as coisas que estão aqui, né? Se encher de novo, aí a gente seleciona o que a gente quer levar ou não. Ou bebe água, né? Ou bebe água, né? Também, né? Cara, que água... Poderia ser mais raro, né? Então, essa é a natureza da besta que estava gritando e deixando a mulher amedrontada, assim. Era um sapinho de fogo. Sapinho de fogo! E vamos seguindo adiante, ó. E parece que tem outra criatura já se aproximando. Sapinho... Peraí, peraí. Nossa, a gente tá certa de longe, né? Esse sapo, só tem que tomar cuidado, porque ele faz tipo uma mini Fireball. Opa! E a Fireball dele deve ter batido na parede. Opa! Finalmente! Vou jogar toda essa água aqui dentro. Isso aqui vai ser a sacola de água. Não, isso aqui não, filho. Isso, a sacola de água. Tem espaço ainda pra duas águas. Aquele anel tá ali, porque talvez a gente precisar mais um personagem pra pare e a gente usa. Mas pra essa primeira dungeon, filho, três personagens, tá bom. Três personagens interessantes nesse jogo. Eu não sei, sinceramente, quais são os outros dois que vão acompanhar. Mas... Ó, ó, ó. Ó o barulho, ó o barulho. Cheio de cobrinha lá. Essas cobrinhas são bravas. Ó, tem os itens maneiros aqui. Sapinho! Tô achando que eu vou deixar você me atacar assim. Ó que maneiro. Agora, a qualidade gráfica do 1 pro 2, a diferença já é bem grande também. Ó, a Fireball que eu falei. Nem adianta TCA, nem nada não. Mas também o dano que dá. Como é que tá aqui? É, tá indo. O XP tá indo. Tem uma portinha aqui. Será que eu exploro isso aqui de uma vez? Deixa eu dar uma olhada aqui antes pra ver se eu não vejo mais bicho. Nossa senhora! Agora ia acertar. Aí, filho. Ó. Adeus, sapinho. Adeus, sapinho. Aqui eu vou abrir, né? Vamos salvar aqui. Qualquer coisa, deixa eu já fazer preventivamente. Porque o Ladino, coitado, é o que tem menos vida, né? Então, pode ser que as bolas de fogo... Nossa, curou nada, né? Mas tudo bem. Curou absolutamente nada. Agora, como eu ia falando, né? A diferença de gráfico do 1 pro 2 é muito grande, né? Você já vê que é bem melhor, né? Salvar, né? Que já vi que vai dar meada. Ai, meu Deus. Isso aqui... Isso aqui merece uma fariborra. E vamos metendo porrada nesses bichos. Acho que eu vou deixar vocês ficar me batendo. Se bem que o C.A. da gente é brabo agora, né? Pô, matamos geral. Rapidinho, né? Só ver, chegando a sala antes de clicar em qualquer coisa. Mas o gráfico já é outra coisa, né? Já é bem mais bonitinho, né? Assim, tanto o Revloft 1 quanto o 2 mereciam um remakezinho, né? Opa, poções. Respeitamos. Isso aqui, talvez, daqui a pouco eu bote alguém pra beber. Oh, isso aqui vai ser muito necessário. Bom, já nem sabia que tinha aqui o Ring logo assim de início, né? Porque isso já dá uma moralzinha. Olha, falar em chave, ó. Já bota ela aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Nossa, que essa sala tá... Os mapas do Revloft 1 eram muito bagunçada, né? Era uma coisa complicada. Portinha com chave. Aqui dá pra ver que tem monstro, mas eu não vou abrir nada disso agora. Deixa o monstro lá feliz. E olha lá o sapinho, a gente, sai pra lá. Já virou estatística, rapaz. Com a gente é assim. Olha, tem uma janelinha aqui. Esse mapa é muito legal, cara. Ah, tem um buraco aqui. Que eu não vou me arriscar a cair nele. Opa. Ó, agora a gente pode, já pode fazer aquela ida e volta. Se a gente quiser organizar nosso estoque, ó. Nosso depósito, ó. Ó, posso levar isso aqui e depois eu guardo lá. Se encheu a bolsa, a gente já consegue teleportar rápido. A beleza de Nefertiti. Vamos ler isso aqui. Rapaz, T.T. é pós. Alguém apaixonado pela Nefertiti. Rapaz, quem escreveu esse texto aqui, tava simpando forte a Nefertiti. É basicamente, cara. É só um texto do cara dizendo que faria qualquer coisa pra agradar a mulher. Enfim, é um verdadeiro simp. E primeiro scroll inútil de raised dad do jogo. Serve pra nada Aí tem uma coisinha aqui no chão No chão não No muralzinho Será que isso serve alguma Dá alguma dica Serpente muito doida Ali parece o símbolo do Rá Tem um símbolo muito doido Será que isso dá dica De alguma coisa Eu não lembro Mas Vamos felizes Aqui tem um buraco Que obviamente eu não vou querer cair nele Tem um botão em algum lugar Aqui né Tô vendo se tá por aqui né Vai que tá né Deixa eu Vou salvar só pra testar Ver aqui que esse buraco Pra que que acontece com a gente Cair no buraco Às vezes né Às vezes né É até bom cair no buraco né Só vou dar uma poçãozinha pra essa amiguinha aqui A gente lança mais de o cara quase não ganha a vida né Aí você manda Cara eu vou te falar que nem foi ruim cair aqui hein Green robe Já já vou ver se ela é mágica ou não Curi light ones Água Vamos guardar as águas Agora a gente tem uma bolsa cheia de água Se precisar Tem um botão muito doido ali Porra um lugar cheio das cobrinhas Já vou chegar mandando como Toma fireball vai Só pra avisar vocês cobrinhas Eu acho que eu tenho Eu tenho neutralize poison Tá Minha cleric não tá Despreparada não Cara eu tô quase achando Que foi até bom cair no buraco Sabia Ui Rapaz A gente ia perder muita coisa Se a gente ia se cair nesse buraco Caraca Tem um botãozinho aqui Que ele não quer ser apertado Sei lá Por que Ó Chegamos XP Um monte de item bom Uma magia que pode ser útil Aí tem um botãozinho muito doido Peraí Pressiona aqui por favor E o outro já vem como Beleza Lower level Pô cara Eu acho que eu ia dar muito mole Ainda bem que eu caí no buraco Eu ia perder muita coisa Esse buraco leva pra cá Pô a gente ia perder muita coisa Sei lá Caraca Ah Esse botão deve ser pra aquela área ali ó Vamos ver aqui o mapa Ó Buraco sumiu O buraco Subiu Eu não sei nem se tá pra voltar o buraco Mas eu sei que a gente ia perder muita coisa Um almuzinho diferenciado Maidscroft Pô isso aqui Teria ajudado a gente demais a não cair no buraco Uma pedra de armor Acho que é acolchoada né Oh Olho de nefert Isso aqui deve servir pra véia lá Poder ver as paradas Olha gente Não tinha mais Ou era Enfim Pegamos os itens que tinha pra pegar aqui Agora a gente salva E Manda um detect magic Que ainda dá pra gente Opa Isso aqui é mágico Isso aqui não Essas porcarias que não são mágicas Como é isso que ele pode usar? Pesa 15 Isso aqui pesa 10 Pô é o mesmo CA Olha que interessante Isso aqui é mais Caraca É foi vantajoso né Deixa eu pensar Se isso aqui a gente nunca vai precisar Então Nem essa roupa aqui também não Dane-se ela E Esse tem que ver aqui Que esse é algo faz né Porque é mágico né Fiquei surpresa De encontrarmos um elmo mágico Que ele é real É mais um Oh Tão 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 Eis que o CA Ficou bravo agora Para Isso porque Eu não tô nem usando escudo aqui na Amiguinha Tá Agora vamos lá O único local que temos pra dar continuidade É aqui né E vamos explorar Ficou mó silêncio do nada Só tem um sapinho ali Que vai mandar faribol na gente Sem ficar esperto Tá com essa boca aberta aí É que tá mandando faribol né Safado Poçãozinha Estamos precisando muito dos negócios Pra guardar a coisa Aqui temos uma porta E aqui temos Um lugar pra nós ver E A sala que tem aqui Muito doido Bem O que eu posso fazer É encerrar o vídeo Por aqui Nesse episódio Aproveito em off Pra guardar coisas no depósito Dar uma organizadinha Nossos itens Não tem tanta coisa assim Pra organizar A água tá cheia agora hein E aí a gente Continua aventura aqui Explorando Acho que no próximo episódio A gente acaba O santuário né Deixa eu ver aqui Tem a parte baixa A gente acaba o santuário E Já vai tá Boladão Pras próximas aventuras É isso aí Pô o cara tá quase ganhando nível hein Então é isso aí galera Deixa se inscrever no canal Deixa o joinha E Compartilha E se possível Participa do nosso padrinho Pra ajudar o canal a crescer E agora acho que você pode também Dar Ajuda monetizada Pro canal Se apoiar Nosso canal aí Diretamente No youtube Então é isso aí galera Até a próxima Próxima